Olá, nesta edição do programa TV Empresa vamos conversar com Ney Moser, que é sócio proprietário da Alaya Crossfit e vamos falar sobre a empresa e sobre seus serviços. Seja bem-vindo ao TV Empresa, Ney. É um prazer recebê-lo aqui para falarmos da tua empresa. Eu que agradeço. Bom, você é fisioterapeuta de formação, né? Isso. Como é que surgiu na tua carreira de fisioterapeuta essa ideia? Ou o que motivou você a abrir a Alaya? O Crossfit, assim, eu comecei a estudar a modalidade, né? Tive o conhecimento dela em 2010, onde eu via que tinha muitas pessoas, muitos adeptos nos Estados Unidos fazendo utilização da modalidade justamente para aumento de performance em atletas. Então, de lá para cá eu vim estudando a modalidade, fiz os cursos oficiais pela Crossfit americana, onde surgiu a oportunidade de abrir um box de Crossfit, que seria assim que a gente chama o nome da academia, né? Um box de Crossfit. A gente encontrou um local adequado dentro das características americanas, né? Que seria um galpão, um ginásio mesmo. E de um ano para cá a gente começou, então, a trabalhar com uma Crossfit oficial. A modalidade, ela tem uma característica muito interessante, que é trabalhar todas as aptidões físicas que a gente tem, que seriam 10, né? Que seria força, resistência cardiovascular, potência, flexibilidade, agilidade, precisão, entre outras, né? Trabalha, então, o ser humano na íntegra. Ele trabalha completamente ser humano. Ele acabou integrando os movimentos, utilizando algumas modalidades específicas, tipo o levantamento olímpico, que é uma das bases, né? A parte de ginástica olímpica também, né? Movimentos ginásticos, que seriam movimentos com o nosso próprio peso corporal, empurrar, puxar, andar com as mãos, fazer apoios, né? Saltar. Então, tudo isso traz um condicionamento mais completo, né? Porém, o mais interessante que eu achei, como sendo fisioterapeuta, é realmente a necessidade biomecânica da movimentação. Então, ele não entrou como uma característica somente de movimentação corporal, porém, uma exigência maior dentro dos padrões mecânicos. Então, a gente tem mecânica pra tudo, é técnica pra tudo. Técnica pra baixar, técnica pra levantar um peso. O próprio levantamento olímpico tem uma exigência técnica e biomecânica de extrema complexidade, né? Então, você fala levantamento olímpico ou levantamento de peso? Isso, levantamento de peso olímpico. É isso que a gente tá vendo nas Olimpíadas agora. Os caras levantando pesos acima da linha da cabeça. Com as duas mãos, né? Com as duas mãos, isso, com o movimento de pernas, né? Então, isso tem uma característica de um ganho de força e potência muito grande. Então, a gente consegue trabalhar qualquer tipo de atleta ou qualquer tipo de pessoa, né? Dentro do boxe, a gente chama todo mundo de atleta, porque eles são os nossos atletas, né? Então, a gente tem essa característica. A crossfit em si, ela já tem campeonatos, então, é uma modalidade de um esporte. Já passou a fase de ser uma atividade física, né? Como normal. Hoje, a gente chama como o esporte do fitness, o esporte mais bem preparado do planeta. Bom, essa parte toda da educação física, né? Da preparação do corpo, ela está tendo uma grande evolução nos últimos tempos, né? A gente percebe que há nichos, né? Hoje, há segmentos de mercado. Nós temos as academias tradicionais, tem as funcionais, agora o crossfit, né? Aliás, falando nisso, qual é a diferença fundamental entre a funcional e o crossfit? Os dois são movimentos funcionais, né? A gente parte de movimentos funcionais. O que seria movimentos funcionais? Qualquer movimento que a gente faça utilizando uma movimentação ampla, né? Utilizando amplitude toda de um movimento, é um movimento funcional. Ou trabalhando multiarticulações. Agachamentos, são movimentos funcionais. Então, o crossfit, ele, na verdade, utiliza. Ele utiliza da mesma forma. Só que ele é mais complexo. Só que ele é um pouco mais complexo na parte de periodização de treino. Então, o movimento funcional, hoje, em academias convencionais de funcional, eles tendem a trabalhar movimentos de corridas curtas, levantamento de peso também, apoios. Porém, o crossfit, ele entrou com uma área mais técnica, em cima da parte de metabólica. De a gente estruturar uma periodização de treino, que seria trabalhar o teu metabolismo dentro das características nossas metabólicas, das nossas vias energéticas. A gente tem três vias energéticas, muitas academias que acabam trabalhando uma em demasiado duas, mas acabam não integrando as três. Então, a gente tenta sempre trabalhar todas essas vias metabólicas, que é a nossa energia, né? De onde que vem a nossa potência, a nossa disposição física, vigor físico. Então, ele tende a trabalhar diretamente isso. Você falou que nos Estados Unidos, você percebeu que se utilizava muito em atletas, né? Isso, o público abre atletas ou pode ser qualquer pessoa que pratica de qualquer idade? Qualquer pessoa de qualquer idade. A gente tem atletas de 16 anos até 63 anos, né? Hoje, o nosso atleta mais de 12, ele tem 63 anos. Acompanha as aulas normalmente. Obviamente, sempre dentro das características de adaptação. Mas os exercícios e equipamentos é o mesmo? Os exercícios e equipamentos é o mesmo. Todo mundo faz a mesma aula, porém com adaptações diferentes. Adaptações, você quer dizer, no sentido de que há uma, digamos, uma análise individual, é isso? Isso, existe. Em função dessa característica, se utiliza mais um exercício ou equipamento ou outro, é assim que funciona? Isso, basicamente. É, por exemplo, o que eu, por exemplo, conseguiria saltar numa caixa, né? Vamos dizer, que tem um metro de altura. E tu começando uma aula hoje, tu não conseguiria saltar, talvez, a um metro de altura. Mas tu conseguiria saltar 40 centímetros. Então, a gente adapta esse movimento pra ti. Então, tu começa numa amplitude menor de movimento, né? Adaptada. Pra daí, sim, treinando o teu corpo, ganhando mais coragem, ganhando mais confiança, tu vai adquirindo essas aptidões, né? Vai melhorando esse teu treino. Mesma coisa com as cargas, né? A gente trabalha com uma carga inicial e essas cargas vão evoluindo, né? Então, tem pessoas que trabalham com cargas mais elevadas, outros trabalham, às vezes, com nenhuma carga no mesmo treino. Porém, todos vão estar trabalhando na mesma aula. É legal porque isso gera uma competição saudável dentro do ambiente. Porque todo mundo vai treinar junto. Então, tu não é aquela pessoa que vai pra uma academia, né, convencional, treina sozinho, sai sozinho, às vezes, mata um alongamento, mata uma repetição. Ali, não. Ali, a gente tá integrado, em equipe. Então, um vai ajudando o outro. Ah, tu tá cansado. O outro vê que tu tá cansado, ele te chama, vamos. E te motiva pra continuar. Mas nesse caso, né, que você tá falando agora, o crossfit, ele não causa muitas lesões? Muitas lesões pros praticantes? Então, existe um mito muito forte em cima de crossfit com índice de lesão alto. Hoje, né, qualquer esporte, ele é lesivo, né? Uma corrida de rua, por exemplo, existe índice de lesão de 85% em três meses. Então, ou seja, 85% das pessoas vão ter algum tipo de lesão recorrente a uma corrida de rua. Normal. Uma entorce de tornozelo, uma dor no joelho, uma dor na lombar, uma fadiga muscular que leva a uma tendinite, ou algo do gênero. No crossfit, a gente entra com um trabalho muito interessante, que foi uma das coisas que eu gostei muito e trabalho muito com isso hoje, que é a parte de liberação miofacial e mobilidade. O que seria isso? A gente trabalha a tua musculatura, relaxa ela, antes de colocar ela sob estresse. Então, esses pontinhos que a gente tem, esses nozinhos que a gente vai tendo na musculatura, principalmente nos ombros, as pessoas de casa sabem como é que é, sempre, ah, massageia um pouquinho, tá com dor, e sente que tem um nódulo ali. Esse nódulo é uma adaptação da fáscia, que seria um material que recobre o corpo todo. E isso ali, com essa contração, isso ali se torna um ambiente um pouco tóxico. Então, tem diminuição de fluxo sanguíneo, diminuição de aporte de água, e isso vai gerando lesões, né? Então, o crossfit, ele entra já com um trabalho preventivo em cima disso. Então, a gente faz um trabalho toda, a aula é colocado isso em prática, né? O pessoal vai lá, começa a trabalhar essa mobilidade, ganhar amplitudes maiores e melhores de funcionamento da articulação. Então, por exemplo, se eu não utilizo um portão de casa, vamos lá, falando de uma maneira simples, se a gente deixa esse portão parado durante um ano, ele vai enferrujar. Então, ele vai ter uma amplitude de abertura menor. Então, cada vez, e se a gente começar a mexer ele, ele começa a mexer meio duro. Então, cada vez que a gente mexe na amplitude total, ele vai se soltando mais até se soltar totalmente. Igual o nosso corpo, a gente tem encurtamentos musculares, fraquezas musculares decorrente ao mundo estabilizado de hoje. Então, se o teu corpo não precisa usar, ele descarta. Então, a gente não precisa ter o máximo de músculos hoje, a não ser que a pessoa trabalhe isso. E isso vai deixando as marcas, vai deixando um corpo fraco, suscetível à lesão, né? Então, o crossfit, ele entra com essa parte técnica, né? Entra com a parte de mobilidade, liberação miofascial, mecânicas adequadas, que a gente segue uma hierarquia que é seguida à risca, que é técnica sempre em primeiro lugar. Depois da técnica, a gente incrementa a intensidade e, por último, volume. Ao contrário de muitos outros esportes, sempre volume vem primeiro. Intensidade depois e técnica por último, né? Então, a gente não, a gente começa com movimentos técnicos, que seriam ângulos corretos de funcionamento. A partir do momento que tu adquiriu um ângulo de funcionamento, a gente incrementa a velocidade. Então, começa a fazer o exercício mais rápido. A partir do momento que ele se tornou rápido o suficiente, que ficou fácil pra ti, a gente vai incrementando o volume, que seriam cargas. Então, teu corpo vai se fortalecendo e vai se ajudando automaticamente. Então, há um progresso, assim, periódico, né? Periódico. A pessoa vai avançando conforme ela vai se adaptando aos equipamentos e aos exercícios. Exatamente. E muito rápido também, porque a gente tem uma resposta neuromuscular muito rápido. Porque quando tu é estimulado, o teu cérebro é estimulado pra uma movimentação ou um equilíbrio, ele precisa se adaptar àquilo com rapidez. Então, ele traz esse benefício também. Então, ele tem uma adaptação muito rápida também. Ok. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber. FURB TV, um canal para o saber.